De inteligência e glória Resolveu em se entreter Um dia tinha vagar Resolveu em se entreter E pensou em godinhaços De uma guerra fazer Porque isso não podia Não arranja o armamento Porque isso não podia Chamou à sua presença Quanto roto existia Para lhe dar as instruções Manda-os formar a três Para lhe dar as instruções E também para escolher O comandante dos pelotões Foi então ao manga larga Que ele deu os galões Ridícula apresentação Todos com caras tão feias Ridícula apresentação Escolheram para ser gente Um chamado garrafão Porque esse coitadinho Toda a vida foi um lombão Zé Espanado e Zé Taupeiro Chimpanzé e mais uns poucos Queriam ser coronéis Para ser tanto como os outros Mas o Saiyan nos promoveu E confirmados e no cem Tchau 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 Tchau